A presidenta rebateu todas as afirmações do senador Delcídio do Amaral usadas para a denúncia feita contra ela pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Dilma também disse estranhar que o assunto surja mais uma vez às vésperas de uma votação do pedido de impedimento. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas, conforme já reiterei sistematicamente desde que elas apareceram. Aliás, o senador Delcídio tem a prática de mentir e isso ficou claro ao longo de toda essa questão relativa à sua prisão a partir das gravações. Tenho certeza que a abertura do inquérito vai demonstrar apenas que o senador, mais uma vez, faltou com a verdade.